Olá, boa tarde! Estamos ao vivo com ele, o Rui Aurélio de Lacerda Bagaró. Bagaró, quanto tempo que eu não lhe via! Tudo bom, professora Luísa? O tema é Direito Internacional do Turismo. Eu conheci o professor Bagaró quando falaram que Direito do Turismo era perfumaria jurídica, né, Rui? O professor Rui é doutor em Direito Internacional pela Universidade Católica de Santa Fé, mestre pela Universidade Metodista de Piracicaba e membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo. É impossível não estar com o Rui e não estar feliz. Vocês vão estar muito felizes com a perfumaria jurídica. Ah, oi! Oi, Heloísa, querida. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, a gente tem que fazer todos os elogios à organização do Congresso Brasileiro de Direito Internacional, em sua 18ª edição. Eu tenho, desde ontem, Heloísa, comentado com todos com quem tenho conversado, sobre a organização ímpar. Literalmente todos, sem exceção, envolvidos na organização deste evento estão de parabéns e eu faço questão de registrar aqui essas congratulações. Para além disso, não podemos deixar de homenagear o querido professor Cláudio Finkelstein, que é o grande homenageado desta edição, edição virtual, inédito e, ainda assim, magnífico. Ponto. E, nessa toada, Helo, de fato, nós já nos conhecemos há pouco tempo. Convivemos em congressos ao mesmo tempo, 96 no Chile, né, Congresso do Pimentel ainda, depois Florianópolis. Muita conta, muita conta. Ai, que beleza. Enfim, e é uma grata satisfação estar aqui de novo, podendo conversar, e agora junto com a Heloísa. Então, conversar com vocês sobre direito internacional do turismo, passaram uma visão sobre os desastres, e esse cenário em que estamos inscritos nos dias de hoje, junto com a Heloísa, sob a batuta dela, para mim é único e é uma honra, tá, Heloísa? Eu que te admiro tanto, né, por toda a nossa história, no direito internacional, querendo ou não, a Heloísa, meus caros, é uma espécie de madrinha, para mim, no direito internacional. Pois bem, vamos conversar um pouco sobre o direito internacional do turismo e a situação atual do mundo e dessa atividade frente aos acontecimentos, em especial a pandemia da Covid-19. Eu tenho feito algumas críticas, né, todo mundo só consegue pensar o direito, ou pensar qualquer área em tempos de pandemia, porque nós estamos vivendo, de fato, algo diferente, que nos forçou a compreender uma mudança de paradigma que não necessariamente todos estão a vivê-la. Uma mudança de paradigma tecnológica e, ao mesmo tempo, nós sabemos que vivemos sob a égide de uma exclusão digital no Brasil, tendo em vista que não são todos em nosso país que têm acesso ao mundo virtual, às novas tecnologias. Bom, feita essa crítica, Heloísa, anote o seguinte, né, o turismo, ele tem se desenvolvido nas últimas cinco décadas de maneira assintosa. Ele cresce numa toada jamais vista por qualquer outro setor da economia e vinha nessa toada de crescimento até o ano passado. A gente pode contextualizar, observando que a atividade turística, ela se desenvolveu sobremaneira a partir da década de 70, quando se consolida, e o final da década de 70, início da década de 80, quando se consolida o turismo de massa, né, e no turismo de massa você tem aí uma série de problemas que surgem sob o prisma jurídico, sob o aspecto jurídico, que envolvem a contratação dos serviços turísticos, dos pacotes, portanto, problemas afetos aos direitos dos consumidores turistas, que acaba por ser analisado de modo local, porque a grande maioria das normas internacionais, que são poucas, esparsas e parcas, que tratam dessa temática, praticamente não deram liga, para ser bem claro. E o mais interessante é que a ausência de uma produção normativa efusiva de proteção ao turista e ao turismo de maneira geral fez com que houvesse uma ausência de discussão sobre esse direito internacional do turismo, se é que a gente pode chamar dessa maneira ainda hoje. O fato é que, entre as décadas de 80 e 90, uma organização internacional que, criada na década de 70, por conta do desenvolvimento da atividade, a tal da Organização Mundial do Turismo, passou a ocupar um espaço cada vez maior no cenário internacional. E, ao ocupar um espaço cada vez maior no cenário internacional, ela passou, não a ditar as regras do jogo, mas a estabelecer parâmetros para que os estados pudessem desenvolver, de modo sadio, a atividade turística, o turismo de maneira geral. E é com isso que, em 1997, em 98 e desaguando em 99, no Chile, surgiu a grande norma soft, soft norm, denominada Código Mundial de Ética para o Turismo, o Código Mundial de Ética do Turismo. Um conjunto de nove princípios que estabelecem as regras do jogo para se desenvolver efetivamente o turismo de modo sadio, de modo sustentado. E notem que eu jogo informações esparsas para vocês, porque, realmente, a construção dessas normas foram também de modo esparso. E, fazendo uma analogia com o próprio desenvolvimento do turismo no Brasil, cuja participação internacional continua ínfima, a gente não movimenta no turismo internacional nem 0,5% de todo o espaço possível, em que pese o potencial turístico do Brasil seja gigante. E a produção normativa no Brasil é extremamente fraca e esparsa, em que pese os últimos esforços dos últimos anos, no sentido de consolidação das normas turísticas, melhorando, por conseguinte, o desenvolvimento da atividade e ampliando a proteção do consumidor turista. Aliás, temática que foi tratada ontem, muito bem tratada, pela querida professora Cláudia Lima Marques, em seu painel, a quem também rendo as minhas homenagens aqui. Note, Heloísa, que toda essa construção de normas para o turismo, por meio da Organização Mundial do Turismo, ela, em que pese fraca, sempre esteve atenta aos principais problemas da atividade. Problemas que, na década de 90 e na primeira década do século XXI, eram afetos a pensar o turismo pelo prisma, a combater o turismo sexual, a desenvolver o turismo pelo prisma do desenvolvimento sustentável, como tenho frisado aqui brevemente nessa exposição. Num segundo momento, a partir, logo do início dos anos 2000 e da segunda década do século XXI, nós temos um outro problema que passa a rondar o turismo, qual seja o terrorismo. Então, nós temos aí a dicotomia da hospitalidade, que é receber bem, que é a tônica, que é o princípio mor que rege a atividade do turismo, e também o próprio direito do turismo, e, em contrapartida, uma hostilidade, onde, por meio dela, nós temos, inclusive, limitações à liberdade de circulação de pessoas. E, sem liberdade de circulação de pessoas, você não pode sequer pensar em turismo. Turismo implica, necessariamente, em circulação de pessoas, seja no âmbito interno ou no âmbito internacional, e garantir essa liberdade de circulação de pessoas, essa liberdade de deslocamento, é premissa maior do desenvolvimento do turismo. E, nesse contexto de terrorismo, de combate a turismo sexual, nós temos também os desastres naturais, desastres naturais que acabam por impactar diretamente a atividade. Eu cheguei a fazer uma lista dos principais desastres, Heloísa, de 2001 até 2020, mas é uma lista bastante extensa. A gente começa pensando só em desastres naturais. O terremoto em Gujará, por exemplo, que matou mais de 20 mil pessoas, dentre eles, praticamente 10 mil turistas. O terremoto na Itália, em 2002, onde nós tivemos praticamente 1.200 turistas mortos. A enchente na Europa Central, no mesmo ano de 2002, na República Tcheca, Áustria, Alemanha, causou uma série de desconfortos para os turistas. Terremoto na Algéria, em 2003. A onda de calor na Europa, em 2003. E aí tem um detalhe interessante, porque essa onda de calor, no verão europeu, que eu sempre brinquei que o verão é algo the must, a melhor coisa do mundo, teve mais de 30 mil mortes na Europa, em 2003, sendo 14 mil na França. E isso impactou diretamente também a atividade. Nós temos furacões, em 2004, tsunami no Oceano Índico, onde nós tivemos mais de 225 mil mortes. E dentro desse contexto de desastres, notem que a atividade turística sempre, me perdoem, se recuperou de forma extremamente rápida. Por quê? Porque é uma atividade maleável, porque é uma atividade que, por movimentar mais de 50 setores da economia, tem uma facilidade em se recuperar em casos complexos que envolvam ataques à própria atividade. E, dentro dessa perspectiva, nós tivemos também, desde o início do século XXI, uma série de epidemias, como a SARS em 2003, a gripe aviária em 2005, a gripe suína em 2009, a cólera no Haiti em 2010, zika, febre amarela, chikungunya, e agora, Covid-19. Só que o Covid-19, a pandemia oriunda do coronavírus, é algo, literalmente, que nós jamais passamos. A última pandemia efetiva na história, seria da febre espanhola, há mais de 100 anos. E, com relação à pandemia, nós temos aí uma série de situações para o turismo. O turismo praticamente parou em todo o mundo. Ele começa agora, segundo dados da Organização Mundial do Turismo, se recuperar brevemente, dados do final de julho, dia 30 de julho, dão conta que 40% dos principais destinos turísticos estão começando a facilitar as suas restrições. Em contrapartida, essa semana, nós tivemos um aumento de casos exponencial em toda a Europa. E, inclusive, com algumas medidas mais restritivistas na Alemanha e em outros lugares. Há impacto para o turismo? Sim, há impacto para o turismo. Imagine você, brasileiro, comprando um pacote de viagem para a Europa, e, de repente, esse pacote cai por terra e você não pode utilizá-lo, não pode dele utilizar. A previsão normativa é brasileira. E se você reservou o hotel direto em Portugal ou direto em Paris, direto em Hamburgo e aí por diante, você vai ter que buscar mecanismos de solução de controvérsias para resolver essa situação. e não é estritamente com a legislação brasileira que você soluciona um problema desses. Por vezes, se você fez a reserva direto com o meio de hospedagem em Portugal, você vai ter que verificar na legislação portuguesa os mecanismos para solucionar o seu problema. Ao passo que, se houvesse, Heloísa, um foro internacional com regras internacionais que os estados porventura já tivessem aderido, nós teríamos a possibilidade de solução mais rápida e melhor. Talvez, num cenário tópico. Até notando porque turismo, por ser uma atividade extremamente maleável, eu tenho lá as minhas dúvidas se uma convenção internacional, uma norma internacional hard seria interessante para solucionar os problemas. E quando eu falo em maleabilidade, são as mudanças de paradigma que essa atividade passa a cada 10, 15 anos. Há 15 anos atrás, você entrava numa agência de viagem, seguramente comprava o seu pacote de turismo. Hoje, você, pelo menos grande parte das pessoas que têm acesso às novas tecnologias, a celular, a internet, acaba comprando nas outras, nas online travel agencies. E a gente acaba por imaginar que num futuro próximo, talvez seja esse o destino, o fechar das portas das agências físicas e as compras virtuais extremamente fortalecidas. Como nós vimos de 2008 para cá, Airbnb, Booking e tantos outros, outras ferramentas que permitiram o acesso ao turismo, seja com relação à hospedagem, a passeios, etc., dando o tom de mudança das regras do jogo para essa atividade. E pensar juridicamente significa acompanhar essas mudanças. E daí fica, talvez, a sugestão, a dica, que a OMT faz bem em manter uma soft norma, um código de ética que os estados tomem por base para construir os seus respectivos sistemas normativos, como fez recentemente a França com o seu código do turismo. E o Brasil também o fará em breve com a efusiva construção dos últimos cinco anos de normas relacionadas à atividade turística, Heloísa. E eu não vou tomar muito mais tempo de vocês, a ideia era apenas uma reflexão pessoal, uma reflexão no sentido de que uma atividade extremamente maleável que movimenta mais de 50 setores da economia, que até 2019 movimentava no seio da sociedade internacional mais de 4,5 trilhões de dólares por ano. E em 2020, simplesmente por conta de uma pandemia, viu todos os seus esforços de construção e crescimento serem restringidos ao absoluto. A OMT estipula que as perdas até o presente momento foram de mais de 320 milhões de circulações de turistas em todo o globo e de março para cá calcula-se algo em torno de quase 800 bilhões de dólares em movimentação financeira. E daí há consequências também, Heloísa, com relação a emprego, a renda, a falta de circulação de dinheiro no turismo impacta diretamente todos os atores, os players que atuam nessa área. Então nós tivemos em todo o mundo uma diminuição brusca e abrupta de postos de trabalho que não foram possíveis serem mantidos. eu tenho certeza que essa atividade vai se recuperar assim que encontrarmos a cura ou uma vacina que permita que possamos voltar a viajar com o mínimo de segurança, mas essa recuperação ainda será gradativa, lenta e ao longo dos próximos dois anos a contar de agora. então eu calculo que a partir de 2022 lá para a metade de 2022 nós teremos efetivamente uma reconstrução da atividade turística em todo o mundo e nesse interregno, nesse espaço os estados com certeza devem produzir normas e normas para garantir o equilíbrio do setor da relação consumerista e de todas as relações que envolvam a atividade turística. É isso, Heloísa, muito obrigado e uma grata satisfação participar novamente do Congresso Brasileiro de Direito Internacional e era o recado que eu tinha para dar hoje. Rui, sempre com apontamentos interessantes, hein, Rui? E nós temos aqui alguma pergunta e antes de falar a pergunta, eu lembro muito bem, Rui, quando a primeira vez que nós ouvimos que Direito Turismo era perfumaria jurídica e você respondeu, pois é, mas são nos menores frascos que são os melhores perfumes e os piores venenos. Lembro esse, Rui. Gozado, Quero dar um também um alô ao professor Sidney Guerra que está aqui conosco, mandou um salve para nós, ótimas lembranças quando a gente vê, são maravilhosos esses momentos. Rui, nós temos uma pergunta de Leila Cavalieri. No Brasil, as questões de terrorismo influenciam muito o turismo? Leila, querida, muito boa noite, professora Leila, querida. Não, no Brasil, não. Terrorismo não é fator influenciador da atividade turística no Brasil, mas ou é no principal destino turístico do mundo, que é o continente europeu. O principal centro de desenvolvimento do turismo no mundo é o continente europeu, e lá terrorismo é fator influenciador, redutor da atividade turística. Rui, só para nós encerrarmos aqui e fazer uma provocação, não podia deixar de ser, Rui, amigo, é assim, a única gente provoca. Eu estava pensando cá, na minha fala, foi sobre mobilidade digital. E ao, eu estou meio estudando essa parte do direito digital, inteligência artificial, e nesses estudos, eu toquei com alguns pontos relacionados ao turismo, relacionados às imersões virtuais, através, seja de holografia, ou seja, através de projeções em 3D, em que as pessoas acabam visitando virtualmente os espaços, a gente sabe que já existem, inclusive, o MAS, que tem aqui no Brasil, existem visitas, não aquela pelo PC, em 2D, mas a imersão em 3D. E como está isso aí, Rui? Como é que você está vendo essa parte? De suma importância a sua pergunta, e para não tomar muito tempo e não avançarmos, vamos lá. Museu do Prado, o próprio Louvre, já possuem essas imersões virtuais em seus respectivos espaços, para que vocês conheçam obras, esculturas, etc., acompanhando com guias narrados, enfim, com histórias, isso tem se desenvolvido a passo largo. O fato, Heloísa, é que houve uma mudança de paradigma do próprio turista. Se nós falávamos na década de 80 e 90 em um turismo de massa, que ainda encontra-se consolidado, hoje o turista é um turista diferente, ele quer experiências culturais, ele quer experiências únicas, ele quer ele montar a viagem dele, então ele vai buscar no Airbnb, ele vai buscar cultura, ele quer, nós voltamos à origem do turismo, a palavra turismo vem da expressão francesa, tour, volta, e quem cunhou a expressão turismo foi Stendhal, por incrível que pareça, ele cunhou a expressão turismo, e depois esse neologismo turismo foi consolidado e nós utilizamos até hoje. E nós retornamos a esse passado, viagens culturais, experiências únicas, excesso de muvuca não é o objetivo do turismo no mundo hoje, e essa mudança de paradigma do turista, você tem duas vertentes, um que não quer sair de sua própria casa e ele já ingressou no mundo virtual, ele acha que não precisa do próprio corpo para circular e conhecer novas experiências, e esse, ele se aprofunda, ele ingressa no mundo virtual e faz uso dele. E o outro que é o turista clássico, que ele vai buscar as experiências únicas, tocando, sentindo, conhecendo novos lugares. Eu fico com o segundo time. Precisa do cheiro, do vento, né, Rui? Sim. Gente, ela é nova. Antes de acabar, eu só queria deixar um grande abraço aqui para o Rafael do Santos Moraes, que é um querido amigo, Sidney Guerra para você também, e a todos que participaram, espero que de alguma maneira tenha instigado, não reflexão, mas a temática em si, instigado a conhecer a temática, há muito a se aprofundar no que concerne direito do turismo e direito internacional do turismo. Se no passado eu preguei a existência de um ramo autônomo e depois, anos depois, eu fiquei desacreditado e achei que não existiria um novo ramo autônomo, eu confesso que hoje, em 2020, por conta da pandemia, eu tenho me debruçado arduamente a construir o que seriam os princípios de um novo ramo do direito, qual seja o ramo do direito do turismo. E o princípio é o princípio da hospitalidade, tá bom? Sem dúvida, muito bem representado por você, Rui. Acompanho a sua trajetória e muito bem fundamentado. Infelizmente, como diz Machado de Assis, matamos o tempo, o tempo nos enterra. Temos que encerrar a nossa breve convivência com vocês. Excelente dia, excelente continuação desse maravilhoso, como sempre, o Congresso que nos faz rever grandes amigos e ter ótimas experiências. Um grande abraço a todos. Sigamos com a programação. Beijo em todos. Valeu, tchau, tchau.